Hoje vamos conversar com um jovem deputado que nasceu em Salto e que aos 23 anos chegou a Brasília e tem mais de um milhão de seguidores em uma rede social. Tô falando do deputado federal Kim Kataguiri. Obrigado pela presença, Kim. Tudo bem? Eu que agradeço. Tudo jóia. Aliás, parabéns porque amanhã, dia 28, você completa 24 anos. 24 anos. Já tô assistindo o peso já da idade. Kim, como é que foi o seu primeiro ano como deputado federal, hein? Qual a avaliação que você falou? Olha, difícil. Acho que a frustração de todo mundo que chega lá é que você vê que tem muito trabalho, muita burocracia e quando você chega no final do dia, pouco resultado. Acho que demora muito pra você conseguir... E o sistema engessado também, não é? É o sistema engessado pra você aprovar, pra você levar uma proposta em frente. Mas eu acho que já consegui bem, principalmente pra alguém de primeiro mandato, já consegui aprovar um número grande de relatórios. Uma das principais conquistas, acho que foi aprovar a emenda que barrou o aumento do fundo eleitoral. Eu, pessoalmente, sou contra o financiamento público de campanha. Acho que o político tem que se virar pra financiar a sua campanha, o partido tem que se virar pra financiar as suas atividades. E tava se tentando aprovar um aumento ali de 3,5 bilhões de reais pro fundo eleitoral, no momento em que a gente tá em crise ainda, né? Apesar da retomada econômica ainda, a gente tá cortando em várias áreas. No orçamento do ano passado, a gente cortou de vários setores estratégicos e não fazia sentido ajuste fiscal pra todo mundo, menos pra classe política, né? Consegui aprovar essa emenda, conversando com as lideranças partidárias e mais alguns relatórios de diminuição de burocracia, de aumento de transparência, né? Minha bandeira é muito retomada econômica e combate à corrupção, né? Muito legal. Deputado de primeiro mandato, então, já adicionou mais de um milhão de reais pra saúde e pra educação aqui de Sorocaba, hein? Isso, isso. Foi 250 mil que já foram enviados aqui pra saúde, mais 250 mil pra saúde que estão pendentes e 500 mil também pro programa Criança Feliz, que é um programa que ajuda, principalmente na primeira infância, que é o momento em que você tem a formação do cérebro da criança, que vai definir muito do futuro. Outras cidades da região, você lembra alguma coisa? Outras cidades da região também, Ituba, Itupeva, mesmo o ABC, diversos. Fui votado no estado inteiro, né? Apesar de eu não ter uma pauta regional, distribuir o orçamento, né? E descentralizar o orçamento é um dos papéis do deputado federal. E você nasceu em Salto? Conta um pouco a sua história, então. Nasci em Salto. Antes de fazer um ano de idade, eu já fui morar em Itaiatuba. E aí, aos 14 anos de idade, eu saí de casa porque eu fui estudar programação no Colégio Técnico da Unicamp de Limeira. E aí, aos 17, eu comecei a me interessar por política, comecei a fazer vídeos pro YouTube. Com críticas ao governo do PT da época, né? Era o primeiro mandato do governo Dilma. E fui me envolvendo mais, conhecendo as pessoas que eu tinha conversado pela internet, formando um movimento, até que a gente formou o Movimento Brasil Livre, que, aliás, no ano passado a gente lançou um documentário nosso, chegou aí a ficar no quarto, mas assistido do iTunes. E um livro também, contando a trajetória do Movimento Brasil Livre, que conduziu muito do processo do impeachment, as manifestações de 2015, 2016. E daí, acho que, de tanto a gente criticar o governo, a gente se sentiu na responsabilidade de ter candidatos, de efetivamente disputar a eleição para oferecer uma alternativa. O deputado, então, é fundador e coordenador do Movimento Brasil Livre, o MBL. O movimento, então, que desempenhou o papel-chave no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Qual a avaliação que o senhor faz, então, desse movimento, neste momento? Está um pouco parado, está aguardando algumas novas posições para poder se manifestar, como antes? Não, acho que a atuação do movimento agora, a atuação política não se dá só em manifestação. Acho que agora a gente está num momento de construção, de efetivamente promover reformas para o país, de levar em frente a retomada do crescimento econômico, de combater retrocessos. E o Movimento Brasil Livre agora tem se posicionado muito em relação à responsabilidade do gasto com o dinheiro público, ao combate aos privilégios. Então, eu pessoalmente, acho que, aliás, tem muitos deputados que falam mas você tem uma postura populista porque você abre mão de carro, abre mão de apartamento, de motorista, de segurança, de cotão, mas isso aí não tem impacto no orçamento. Isso aí é pouco para o quanto a gente gasta de dinheiro público. Mas é mais uma questão de exemplo, de postura, para mostrar que eu falo contra os privilégios, mas, ao mesmo tempo, eu abro mão dos meus. Em primeiro lugar, eu aponto o dedo para o Judiciário, para o Ministério Público, que tem o super salário, que você tem juiz aí, sacando... Acho que no mês passado, o Enzo teve um contra-cheque do desembargador do TJ de Minas Gerais de 1,2 milhão de reais, num mês. Isso é absolutamente inaceitável e inconstitucional, mas, ao mesmo tempo que eu critico também, abro mão dos meus mesmos para dar o exemplo, para mostrar que, simbolicamente, o meu discurso é coerente. A sua avaliação do governo Bolsonaro, até agora? Eu acho que o governo Bolsonaro, a equipe econômica, faz um bom trabalho. A retomada do crescimento econômico é inegável, cortando o gasto, promovendo desburocratização, promovendo a abertura de mercado, mas, infelizmente, o presidente da República traiu os seus eleitores, principalmente na questão do combate à corrupção. O senador Flávio Bolsonaro enrolado com as investigações, o presidente da República utilizando a máquina pública para brindar o senador, e, infelizmente, indicação de um petista, que foi uma ideologia, um partido que o presidente sempre combateu, sendo nomeado para a Procuradoria-Geral da República, um ex-assessor do ministro Dias Toffoli sendo nomeado para a Advocacia-Geral da União. Enfim, apesar do avanço econômico, a gente tem certo retrocesso no combate à corrupção. Para fechar, deputado Kim, como é que o senhor avalia possível dobradinha Bolsonaro na reeleição e o Sérgio Moro como vice? Impossível. Sérgio Moro jamais aceitaria ser vice-presidente de Jair Bolsonaro. Sérgio Moro ou vai para o Supremo Tribunal Federal, eu tenho contato frequente com ele, ou vai para o Supremo Tribunal Federal. Você está convicto disso, então? Ou vai para o Supremo, e aí, claro, depende da decisão do presidente Jair Bolsonaro, ou, e aqui eu não estou falando por ele, mas a minha avaliação, vai para a presidência da República. Não aceitaria ser vice, sem falar que não faz o menor sentido alguém que tem mais intenção de voto, 6% ou 7% ou mais intenção de voto, sair para vice-presidente da República. Isso é verdade. Isso não tem o menor sentido. Espera aí, eu estou melhor do que você, mas eu vou ser seu vice. Isso não tem o menor sentido. De repente, na política, tudo pode acontecer, né? Ah, mas nisso aí, com certeza, acho que a gente nunca viu na história e nunca verá, né? Sempre quem está melhor é em cabeça a chapa. Tá certo, então. Bom, deputado, obrigado pela sua presença aqui. Ó, mensagem final, fica o microfone à sua disposição da TV Sorocaba SBT. Eu que agradeço. Primeiro, agradecer o trabalho do Ítalo, aqui nosso coordenador do Movimento Brasil Livre de Sorocaba, né? Que é justamente aquele que traz a demanda. Vai ter candidato a prefeito aqui em Sorocaba? Aqui vamos ter candidato a vereador, né? Vamos ter candidato a vereador. E o Ítalo é nosso coordenador aqui na cidade. Eu tenho a seguinte mentalidade. Não faz sentido eu, lá em Brasília, dizer o que está acontecendo em Sorocaba e para qual área é melhor eu mandar o dinheiro aqui em Sorocaba. Faz mais sentido alguém que mora aqui, que faz um trabalho político aqui, que é o Ítalo que fez o direcionamento das emendas, do orçamento aqui para a cidade, que entende muito mais, que vive a cidade e que, portanto, tem muito mais condições de dizer onde é que é para mandar o orçamento, qual setor da cidade tem problema, não tem problema. Tá certo. Então, agradecendo também Sorocaba, que também foi muito bem votada em Sorocaba, 8 mil, 9 mil votos, toda a população. E aqui, prestando contas e aberto a críticas na cidade. Boa sorte, bom trabalho. Muito obrigado. Estou precisando de sorte. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. É isso aí.